Oi gente, bom dia. Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E aliás, o querer. Isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é Desculpa a minha voz, que minha voz talvez ainda não esteja 100%, né? Quem não sabe, quem ainda não assistiu o nosso vídeo, eu tirei o dente do ciso, gente, né? Tá um pouquinho inchado ainda, mas só tá com 48 horas, né? Mas se Deus quiser, logo, logo eu vou tá, ó, 100% não, vou tá 1000%. Então, bora que há mais uma resenha sem muitas delongas, né? Gente, eu fico passada, né? Com certas coisas que as pessoas fazem pra ganhar visualizações. Vocês sabem que o Maicon, né? O marido do Rodrigo, meu jeito Maicon de ser ou será melhor? Meu jeito Maicon mentiroso de ser. Será? Porque aquilo ali, gente, mente que nem sente. E ainda tem gente que passa a mão na cabeça. E a Comic Con da estrela, né? A Dani Lima, é a mesma coisa, gente. Pensa num pessoal pra gostar de ter um babado, pra ganhar visualizações e pra ganhar engajamento. Então, as meninas me pediram ontem essa resenha, mas eu só estou podendo trazer hoje, né? A resenha desse pessoal que não faz nada na vida, que só esperam pelo dinheiro do YouTube. Se o YouTube se acabasse hoje ou amanhã, eles iriam ter que pedir, né? Pedir aos adoradores, ou até mesmo vender água no sinal. Qualquer coisa dessas eles deveriam fazer. Porque não querem trabalhar, não gostam de trabalhar. Aquela família ali, gente, tem alergia a trabalho. E vocês sabiam, eu não estava sabendo, mas as meninas me disseram, né? E eu fui lá dar uma cutucada, uma olhada. A Dani está em Curitiba. E ela disse que tem um segredo, gente. Tem uma surpresa que não posso contar agora. Aí eu estava pensando, que surpresa é essa? Será que ela vai dizer que compra a casa do Maicon? Ou será que ela vai dizer que vai mudar pra Curitiba, né? Com o Joubi. Joubi, né? Que chama o marido dela. Será? Mas, gente, eu não me admiro, não. Mas sabe por que ela faz isso, gente? Porque ela ganha dinheiro fácil. Ela ganha dinheiro fácil. Se ela lutasse, assim como nós, pra ter o pão de cada dia. Pra comprar nossas coisinhas, com o suor do nosso rosto. Ela não iria ficar pulando em galho, em galho. E olha, gente, que ela muda de estado pra estado, né? Aquela obra que ela tá fazendo na Bahia parou. Ela não fala mais. Tô com a impressão que ela vendeu, né? Tô com a impressão que ela vendeu. E tem muitas das meninas achando que ela pode. Tá indo morar em Curitiba. Vocês duvidam? Eu não duvido a nada, gente. Sabe por quê? Porque aquela ali, ela faz tudo pra ganhar engajamento. Faz tudo pra ganhar visualizações. Sabe? É uma pessoa extremamente sem cotação, né? Sem futuro. Pense numa mulherzinha que só sabe comer, comer, comer e dormir. E ostentar. Tem gente que diz que ela não ostenta. Mas ela ostenta, gente. E a gente sabe que desde que o Michael se revelou, o Job não tinha muito essas amizades com ele, né? Parece que ficou, não ficou uma coisa bem clara. Ele tentou esconder dali, esconder dali, né? Mas a gente sabe que ele não aceitou. E nem a própria Dani Lima. Ela quer se fazer de amiguinha, mas não é não. Mas não é não. Aquela ali é cobra criada, né? É como eu dizia com a Raia Almeida. Cobra. Vocês lembram, gente? Que há três anos atrás eu dizia pra vocês que a Raia Almeida era uma cobrinha criada? Pois é. Dito e feito, uma cobruna criada, né? Que eu fiquei chocada com certas coisas que acontecem aqui na plataforma. Então, gente. E outra coisa que eu notei também. Que o marido dela, gente. Vocês lembram daquela época que as pessoas diziam que vários comentários surgiram aqui? Que ele tinha uma filha, que ela não deixava ele ver, aquele blá blá blá. Depois disso, gente, ela parece que ficou mais pegada nele, né? Com medo do cara correr pra debaixo da saia da outra, será? Dani, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nem todo mundo gosta de homem de gulô, não. Tem mulher, mulher empoderada, empoderada mesmo, não empoderada não, empoderada. A maioria, a maioria não todas, não gostam de um homem encostado, sabe? Homem que depende de você até pra comprar um preço ou barba. Isso é muito deprimente, vocês não acham? Eu acho. É, gente. Homem é pra trabalhar, correr atrás daquilo que quer. Não ficar debaixo da saia da mulher 24 horas, né? Tem que trabalhar, gente. O trabalho, ele engrandece o homem. Eu sempre tô falando isso aqui pra vocês. Que o trabalho, gente, ele faz com que a pessoa cresça, sabe? Não só financeiramente, mas você se sinta útil. Porque não tem coisa pior no mundo do que você ser um encosto. Você esperar pra tudo. Isso é humilhante, é deprimente. Não só é humilhante, como é deprimente. E esses caras não fazem nada na vida, né? Não tem eira e nem beira, né? Mas fazer o quê? Se elas gostam, né? Se elas têm medo de perder o boy magia, o bofe que de magia não tenha nada. Parece que têm medo de perder e não encontrar quem queira, será? Eu acho que sim. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha, gente. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se quiserem e puderem compartilhar, eu vou agradecer. E não esqueçam, gente, de ativar o sininho. Porque, infelizmente, né? O YouTube não está mandando as nossas notificações, né? E vocês que não estão recebendo as notificações, se desescrevam do canal. Se inscrevam de novo. E não esqueçam de dar o joinha pra fortalecer o nosso canal. Pois é isso, gente. E daqui a pouco, o Maicon aparece com mais uma treta. Pra enganar os bestas, né? Pra enganar os bobos. E as pessoas caem assim, ó. Como um patinho. Como um patinho, né? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.